Que porra é essa TH? É o Mega que tá chegando né? Mega o que? Megatron? É o Eric Bernardo que tá no toque do paredão? É o Salatiel, quero ver se tá lá no doze então. Quero ver se tá lá na Marconi. Vai. Piraia safadinha safadona, piraia safadinha safadona, então abra as pernas e Toma, abra as pernas e Toma. A best berne toma, piranha safadinha safadona Piranha safadinha safadona, vai A best berne toma, a best berne toma, toma Vou te botar, te botar, e não vou te machucar Vou te botar, te botar E quando eu boto ela perde mais Bota ela perde mais Quando eu boto ela perde mais Bota ela perde mais Eu não te iludi, eu só falei a verdade Que o meu intuito com você é sacanagem Vai piranha, joga a buceta no palco e te bate Tipo um bagulho assim, né? Joga a buceta no palco e te bate Dá vontade, joga a buceta no palco e te bate Tô bem, né? Joga a buceta no palco e te bate Vai cachorra, late Joga a buceta no palco e te bate Eu não sou seu namorado Nem sou o príncipe encantado Eu só quero te empurrar, eu só quero te empurrar, te empurrar o saco Eu não sou seu namorado, nem sou o príncipe encantado Eu só quero te empurrar, te empurrar o saco Sexo grupal, sexo grupal Ela mama, ela bate, dá buceta e também faz anal Vai sexo grupal, sexo grupal Ela mama, ela bate, dá buceta e também faz anal Vai sexo grupal, sexo grupal Ela mama, ela bate, dá buceta e também faz anal Dá pro TH porque ele tá sensacional Dá pro TH porque ele tá sensacional Já sabe, é o pente rala, tchau Já deu, pode ir embora, mano É o pente rala, tchau O TH é assim É só piru e tchau 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 Tchau